A gente começa com artes marciais, ou não? Vamos de futebol ou vamos de artes marciais? Artes marciais! O atleta Luiz Vitor tem um novo desafio e uma nova modalidade, o Karate Combat. Ele vai disputar em abril o cinturão e pode ser o primeiro atleta potiguar a conquistar esse título. Vamos embora! Uma arte marcial que é o sonho de qualquer atleta, que busca reconhecimento e almeja viver apenas do esporte. Consigo ter uma vida profissional, porque a liga é profissional, então consigo viver somente disso. Hoje eu tenho uma vida muito melhor, minha família tem uma vida muito melhor. Eu conheço vários países e estudos através da luta. O Karate Combat é tudo que eu sempre sonhei como lutador, poder lutar, viver da luta, viajar, ir fora do país, representar meu país. Isso tudo é muito prazeroso, muito satisfatório. Às vezes eu até converso com o meu professor, que é tudo que a gente sempre sonhou e está acontecendo. O atleta potiguar Luiz Vitor conseguiu essa oportunidade através do Karate Combat, uma nova modalidade dentro das artes marciais. O Karateca, que já convive com os esportes de luta desde a infância, não hesitou em aceitar um convite para um novo desafio. Para mim foi uma surpresa quando ele veio falar comigo, porque foi um evento que ninguém conhecia ainda, não era famoso, assim, não existia. Então ele veio com a ideia, falou, fui convidado, para isso que você acha? Falei, meu irmão, não tem o que achar, tem que já entrar, participar da competição, já tem que chegar já ganhando. Só que a gente teve um trabalho a mais para quê? Para se adaptar às regras dessa organização, desse evento. A gente teve que fomentar estratégias voltadas para isso. Por quê? Porque, assim, o meu treinamento para com ele, ele estava centrado em Karate Olímpico e Karate para MMA. Totalmente diferente do que a gente fez agora, que é o Karate Combat, porque tem suas necessidades específicas. Mas foi para mim uma oportunidade ímpar e, assim, que eu fiquei muito feliz com isso aí, porque era algo que eu bem queria ter feito quando eu era mais novo, do tipo, tinha a idade dele, queria ter lutado em algo desse tipo e não existia. Depois de tanto destaque no Karate tradicional, com títulos brasileiros, pan e sul-americano, e campeão da Liga América, além de um cartel recheado no MMA com cinco lutas, quatro vitórias e apenas uma derrota, o Luiz viu que era hora de buscar novas oportunidades e encontrou uma modalidade que uniu duas paixões. No final do ano de 2017, eu fiz minha última luta do MMA, até então, na Fino Bellator, em Israel, em novembro. E em janeiro de 2018 surgiu o Karate Combat, que é uma liga de Karate profissional com uma regra muito próxima, muito parecida com a do MMA. Ela é muito mais parecida com o próprio MMA do que com o Karate Competitivo. Como eu já vinha trabalhando nessa adaptação, já vinha lutando as duas coisas, para mim foi maravilhoso, se encaixou muito bem na minha metodologia de treino, no que eu vinha fazendo, no que eu vinha trabalhando. E em janeiro de 2018, em Budapeste, eu pude estar lutando o primeiro evento do Karate Combat. De lá para cá, eu lutei mais dois eventos, em setembro em Nova York e agora em janeiro em Los Angeles, que aconteceu em Hollywood, foi o último evento. Venci todos. No Karate Combat, eles deixam o Vagui, que é a parte de cima do kimono, de lado. E também usam luvas, assim como no MMA. Destaque na nova modalidade foi imediato. Na primeira competição, em Nova York, ele já ficou com um título. E não foi diferente, em janeiro deste ano, em Los Angeles. E o desafio agora será bem maior, defender o primeiro cinturão da liga. E em casa, o evento acontece aqui no Brasil. E o Luiz quer entrar para a história do Karate Combat. E quem sabe, conquistar o único título que falta na sua carreira. Já estou classificado, meu adversário só vai ser descoberto em março, vai ter um evento no Japão e vão descobrir ele. Então, ele vai ter um pouco menos de tempo que eu para se preparar. Então, está tudo muito favorável. Eu acredito que eu vou trazer esse cinturão para o Brasil.